Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez 6 vilões de anime que são bizarros do canal Cronosfera E lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal do Cronosfera que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Bom, vamos lá, tô precisando cortar meu cabelo, véi, foda, deixa o meu like aqui, já sou inscrito, né, fortalecer vídeo em HD que não pode faltar, 3, 2, 1 e play E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera Mais um vídeo pra gente falar sobre vilões, a gente já falou sobre os mais malvados, a gente já falou sobre não sei quem Agora sobre os vilões mais bizarros dos animes, aqueles que às vezes é até meio difícil levar a sério, mas também depois da vinheta Como deve ser, velho? É o mais feio? Como é que é esse negócio? Galera, venho com um recado surpreendente que pode abalar toda a dimensão Esse vídeo é patrocinado pela Epic Games É, a Epic Games Você me pergunta, Guto, por que a Epic Games? Porque venho falar pra vocês sobre as novidades que entraram na parte 2 da Season 4 de Fortnite Sim, Fortnite Sabemos que Fortnite é conhecido por fazer colabs e eventos grandiosos e surpreendentes de vez em quando E agora chegou mais um Chamado de Guerra Interdimensional O mundo de Fortnite foi invadido por heróis e vilões da Marvel Eu digo no plural Heróis e vilões Por quê? Porque são muitos Muitos heróis pra você jogar junto Como Thor Iron Man Tempestade Tem a Mística Tem o Doutor Destino E até mesmo, até mesmo Wolverine É, meu Deus E Wolverine Ali no jogo tem recebido alguns cenários dos quadrinhos Você também pode coletar e usar os poderes de alguns dos personagens O thriller tá maravilhoso, maravilhoso Tem cenas incríveis e emocionantes Todo mundo tá no hype Então por acaso, se você não jogou Fortnite ainda Na descrição desse vídeo tem um link especial pra você Baixe agora e juntos derrotaremos o Galactus E salvaremos todas as realidades Caraca Acabou de sair ontem Saiu ontem Um vídeo na Crosseira Cinema Um vídeo especial sobre Pantera Negra Um vídeo sobre o melhor vilão da Marvel Um vídeo feito em 4K Inclusive Se você não assistiu ainda Clique no zinho Vai assistir esse vídeo Que não importa Vai assistir o outro Depois você volta pra esse Porque na verdade importa Eu falei ali da boca pra fora Não considera tudo que eu falo Às vezes não Vai assistir Assiste os dois Às vezes eu falo aqui brincando algumas coisas também A rapaziada leva meio a sério É 10 minutos cada um Tem tempo em sobra Ficou procrastinando o dia todo Agora vai poder assistir os vídeos Cara, lógico Quando a gente fala de vilões A gente vai ter One Piece aqui na lista Que é um recinto de pessoas estranhas É um recinto de gente bizarra Vamos destacar aqui Um específico Talvez One Piece que ele citou aqui agora Não entendi Cara, um de One Piece que eu acho bizarro É o... Cara Na minha opinião É aquele bicho lá, velho O... Da família Don Quixote Do Flamengo Aquele lá que E fica falando assim, tá ligado? Ele tem até um catarrão saindo assim Esse é o mais bizarro de todos Que é o Moria Ficou borrisado E eu não forcei tanta garganta Que eu geralmente tinha força Ficou legal, ficou legal O Moria nada mais é Do que um bicho gigante Meio morcegão Só que ele na verdade é um ser humano Só que ele tem tipo Quantos metros o Moria tem? Vou descobrir agora Eu acho que ele tem uns 8 metros de altura 692 centímetros Também conhecidos como 6 metros e 92 Especificamente Não são 7 É 92 centímetros Não, eu acho isso que eu falei mais precisar Basicamente um ser humano Com aspecto de morcego Em alguns detalhes De 7 metros de altura Com a base muito larga Cabeça muito fina Que ri Ri desse jeito Ri rasgando a garganta Inclusive acho que é uma das melhores Ridades de One Piece inteira E o Moria ele tem Ele é bastante forte Isso que é uma piece interessante Ele consegue pegar esses bichos bizarros Estranhos Botar uma força ridícula pra você Por mais que você veja a aparência dele E acha totalmente estranho Você não consegue menosprezar A força do Moria Especificamente Porque ele é extremamente forte Tem a fruta da sombra Então ele consegue possuir A sombra das pessoas Consegue roubar A sombra das pessoas E colocar em cadáveres Que é uma coisa que ele faz bastante Por isso classifica ele como vilão Ele faz coisas ruins Coisas que as pessoas Não deveriam fazer É quase insuportável Assistir Eu gosto Mas tem muita gente Que odeia Assistir o Moria em tela Porque ele está sempre dando essas risadas Sempre esculhambados Sempre aparecendo Se mexendo Se mexe meio palhação Assim ó Mexendo Andando Correndo Gritando Meio João Bobo É doido É doido Inclusive o Thriller Bark Menosprezada Melhor do que as pessoas dizem Eu gosto desse ato Nossa senhora não Seguindo a gente vai pra Drifters Que eu já comentei Acho que uma ou duas vezes Aqui nesse canal Todo esse período De 300 vídeos Drifters Tem um vilão Que ficou ali no shadow Não conheço esse Não chegou a ser Mostrado inteiro Não chegou a ter frases Muito complexas dele Nem momentos impactantes Esse vilão É uma pessoa Que a gente conhece bastante Que marcou E Diz como o nosso mundo funciona Drifters Pra quem não está ligado É um mundo E você cai Em que as pessoas Que são spawnadas lá São figuras importantes Do nosso mundo Pessoas importantes Nas guerras Pessoas que marcaram Momentos históricos E a gente tem principalmente Os japoneses Ou da Nubunaga Parece interessante Caraca, né? Que não tem uma segunda temporada Completa Jesus E é um Jesus maligno É um Jesus que meio que Foi consumido Não deram completamente A certeza pra gente ali Porque, né? Novamente Não teve tantos episódios Mas um Jesus Que foi consumido Pelas trevas Pelo mal Um Jesus reverso Que tá ali naquele mundo Controlando as criaturas malignas Dizendo que Tudo tem que ser feito Pra destruir Ele é 100% Um Jesus oposto Do que o Jesus Que existiu no nosso mundo Não faz sentido nenhum, né, velho? É muito interessante Porque o anime Dá vários cheeses disso Mostra Ele fala Que tem uma figura importante Que era muito Né? Muito Benevolente No mundo real Era uma pessoa que era Exaltada Por conta dos seus pontos positivos E que agora Virou outra pessoa Completamente diferente Aí aparece As mãos Com os curos Um pouco do cabelo Alguns outros detalhes E nunca tivemos Jesus completo Sendo um vilão Ele era passivo Ele fazia as coisas ruins Mas a gente não teve Ele em um momento de tela Quem sabe um dia Caraca A gente segue com o Jojo Jojo temos ali A gente tem que destacar O peixe Que peixe em italiano Peixe em italiano Acho que é peixe mesmo, né? Peixe Deve ser Eu vou pesquisar aqui Por desencargo de consciência Mas é uma coisa meio óbvia Tradutor peixe Peixe em italiano Como todo mundo esperava Imagina um peixe Ele é um bicho Que vem assim Tem aquela barriga No café Tem um rabito Agora imagina isso Em forma de gente Esse Esse é o peixe Em Jojo Temos ali Um cara Que tem um formato De cabeça Bem diferente Do usual Porque não tem Pescoço Não tem queixo Quer dizer Ele tem muito pescoço Mas não tem queixo Não tem nenhuma divisão aqui Então a cabeçona dele Sobe aqui pra cima Aí ele tem os cabelos verdes Do Cebolinha E ele é irmão De um cara Que é totalmente Galo Literalmente Uma Cebolinha Justamente pra fazer Esse contraste Que o peixe Ele é meio medroso Ele sempre fica contando Com o irmão Não sei o que E o poder dele A gente tem vários poderes A gente para o tempo Gente que explode Gente que dá murro Não sei o que O poder dele é uma vara De pescar Agora que eu me dei conta Ele O nome dele é peixe Ele usa vara Eu juro Porque eu não tinha Me dado conta disso ainda Que o nome dele Ai araca Ai ele usa a vara Sai pescando vagabundo Pelo trem Sai fazendo Não sei o que E no final Ele mostra ali Que dá uma confiança Muito maior Do que a gente Estava esperando Faz poses incríveis Momentos absurdos Ali Do grande Ego de peixe Cara em Giorgio E o que a gente tem É uma dupla Um molequinho assim Um cara Compridão O cara Compridão Tem o poder De se transformar Em outras pessoas Só que Ele não transforma Exatamente Em outras pessoas Embora transforme Só que ele fica Cheio de detalhes Dele E as pessoas Não reparam Chapeuzão Bonézão Comprido Quando ele vira o Jotaro Fica com um bonézão Comprido Assim pra frente As camisetinhas dele As roupas Não sei o que Meu amigo E temos também O pequenininho Que tem o poder De quadrinhos O quadrinho dele Ele tem um livro O quadrinho dele Ver o futuro Inclusive É verdade O quadrinho dele Vê o futuro E nessa época Caralho Ele previu O 11 de setembro Porque tem umas imagens Ali de predinho Com aviãozinho E número do lado É Então ele realmente Previa o futuro De verdade Vou deixar aqui pra vocês A conspiração Sobre Araki Ser uma pessoa Que está conectada Com a verdade Sobre o mundo Os iluminados Reptilianos E além disso Só pela existência Do nome dele Só pela formação Que eles têm Os poderes O jeito que eles Se comportam Durante o anime Temos uma música Não a música original Wengo Boengo Mas a música Sobre eles Que é divertidíssima Meu Deus Vamos pra ReZero Que está tomando O coração do mundo Mais uma vez Sendo lançado Episódios incríveis Segunda temporada Tá absurda Cara Mas Tá não sei Véi One Piece Tem um monte de pilão Bizarro Véi Absurda Temos ali Na primeira temporada Na verdade Petrugius Romani Conti Petrugius Romani Conti Tens Petrugius É um seguidor Da bruxa ReZero Quase você não Que você cai Existe a bruxa Que é uma entidade Maligna Que as pessoas temem ReZero Já me falaram Pra assistir esse anime Eu pretendo assistir ReZero algum dia Rapaziada É um anime Que está na minha lista O Petrugius É um seguidor dela Ele é representante Da preguiça E meu amigo Petrugius Além de estranho Bizarro Ele é perturbador E traz momentos Pra série Que você Fica com medo Caraca Ele tem seu design Ali Seu jeito Já meio bizarro Na própria concepção Do design dele O cabelão de tigela verde Assim um zoião Sapocada pra fora Com o corpo muito magrinho Assim Ele está sempre se mexendo Mexendo louco Sabe quando o cara Está travado no crack Assim É o Petrugius Travado na droga Louco Louco Alucinado Ele é gente do mal É esse personagem Alucinado Pulando Gritando Matando as pessoas Porque ele além de tudo É um vilão Muito louco Muito louco Torcendo o corpo dos outros Gritando Falando que todo mundo É preguiçoso Aí ele tem uns cacoete Também Os cacoete dele De ficar travando o corpo Indo pra trás Pra trás Pra trás De ele ficar se punindo Porque ele fez Nossa Petrugius por si só Meu amigo Não esse é bizarro mesmo Você tem algum amigo Que tem algum traço Alguma coisa No sentido de personalidade Traço de personalidade Parecido com o Petrugius Olha isso Olha isso Pra mim Assim Eu não assisti a obra Eu não conheço nada De Rezero Mas só o pouco Que eu já ouvi falar Eu acho que isso aí Deve ser um vilão Muito foda Esse é o tipo De vilão marcante A personalidade dele Ali é muito Cara Emblemática Tá ligado Olha o design Dele também Velho Porra É bizarro E por último A gente vai falar Sobre Kill la Kill Temos aqui Spoiler Porque é a revelação Sobre o vilão E tal Spoilerzinho Sapiente Eu nem sei o que significa Sapiente Mas eu quis falar Essa palavra agora Kill la Kill A gente tem ali A construção De um universo Dominado pelo fascismo Em que uma escola Dita Como vai funcionar A sociedade O conselho estudantil Dita como funciona Aquela cidade Como funcionam As cidades ao redor E a mãe Da pessoa Dona do conselho estudantil A quase líder do mundo Dita as outras coisas Ela é da moda Estilista Não sei o que E tem toda uma Uma parada relacionada A roupas Em que o La Kill Desde o começo A protagonista Acha uma roupa Vira poder Não sei o que Mas o que importa É a revelação Sobre o vilão No final das contas Tudo que estava acontecendo Era porque o vilão Como que eu posso dizer isso Para pessoas que não assistiram O vilão era uma roupa Só que não era uma roupa Ele era todas as roupas O vilão é a existência Da lã Alienígena Que veio para a terra E participou da evolução Dos seres humanos Assim como O sentenciou A serem escravizados Pelas roupas E os vilões São as roupas As roupas Que eram Uma entidade alienígena Que veio para a terra Dominou todo o planeta E quer terminar de dominar O planeta E engolir tudo E sair dominando Outros planetas Por aí Então o vilão de Que o La Kill É novamente Roupa Pode ser uma entidade alienígena Que está aqui me dominando Eu não tenho para nada a dizer O La Kill É isso É isso É muito mais do que isso Mas é isso também Deixem nos comentários Outros animes Outros personagens Vilanescos Que são estranhos São diferentes Para você E é isso Um grande abraço Para todos vocês Mentira Vai assistir o vídeo Aqui no nosso filme Vai lá Vai assistir Cara Não vem na minha cabeça Agora um anime Inclusive até falei pouco Nesse vídeo aqui Peço até perdão Eu fiquei Eu fiquei tão entertido No vídeo Que eu fiquei calado Aqui só assistindo Peço desculpas mesmo Tá Mano Como eu citei Tem um outro Tem uma pista Eu acho Cara Vou ver se eu acho Aqui para falar Para vocês Meu irmão Opa Família Don Quixote Deixa eu ver Se eu acho Aqui o nome Do personagem Para falar Para você Tenho medo De entrar nesse site Assim Aparecer Coisa que não deve Que eu dê Véi Oxi Aqui ó Mas esse aqui Esse carinha Deixa eu ver se tem Como ele abrir Uma nova guia Vou dar um zoom Aqui Opa Esse carinha azulzinho Aqui ó Da esquerda Tá ligado Esse carinha aqui Ele é bizarro Eu acho ele bizarro Tá ligado Ele fica Ele fica Caindo Melequinha ali Eu acho ele bizarro Cara Mas É isso Né Inclusive Eu tava até vendo Uma live Do Deco ali De futebol É Bom Cara Curti demais o vídeo Pô Eu não consigo Passar em outro anime Que tem um vilão bizarro Vai Falar assim na hora É complicado Mas se eu ficar pensando Talvez eu até descubra Véi Bom No mais é isso Vídeosão brabo Do Cronosfera Parabéns Ficou Bem legal Sensacional Comentem o que vocês acharam Vou ficando por aqui Um abração a todos Valeu Falou Ah é Lembrando O link do vídeo original Vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscreva no canal Cronosfera Que ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Fechou rapaziada Agora sim Vou ficando por aqui Rapaziada Um abraço Eu fui